E aí, gente, eu vou trazer uma meditação aqui bem legal sobre o Salmo 127, um salmo bem conhecido aqui da Bíblia, o Salmo de Salomão. E explicar porque muitas vezes nós fazemos tanto esforço, buscamos tanto, oramos tanto, ofertamos tanto, fazemos aquilo que não temos nem condições de fazer para receber alguma bênção de Deus e não recebemos. E muita gente fala, tem que sacrificar, tem que fazer esforço, tem que ofertar. É claro que tem, mas isso aí não quer dizer muita coisa, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então eu vou explicar aqui um pouquinho do Salmo 127, que Deus colocou no meu coração. Se vocês concordarem, acharem que é verdade, absorva essa palavra e compartilhe com mais pessoas. Ele fala assim, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalhos que edificam. Muita gente tem edificado a casa e tem sido o próprio construtor. Quer dizer, tem tomado escolhas, feito escolhas próprias, tem tomado decisões próprias, apesar que vão para a igreja, apesar que aprendem, que buscam a palavra, mas não deixam Deus guiar. Ele fala assim, se Deus não for o pedreiro da sua casa, o cara que vai fazer a construção, que vai dar reforma, que vai fazer o acabamento, em vão você está construindo. Porque Deus quem tem que construir, ele diz aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão você está trabalhando. Se Deus não edificar a sua casa, a sua vida, o seu relacionamento, a sua família, a sua vida financeira, espiritual, material, mental, emocional, em vão você vai tentar solucionar. Em vão é ir na igreja, em vão é ir no psicólogo, em vão é abrir um negócio, abrir uma empresa. Em vão é você ter amigos, porque se Deus não estiver guiando, orientando, vai dar em nada, vai ser em vão, vai ser frustrante, não vai ser satisfatório. E aqui ele diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o cinto e nela. Cinto e nela é aquelas pessoas, naquela época antiga, que ficavam em cima dos cartelos para ver se o inimigo vinha. E muitas vezes você tem feito exames, muitas vezes você tem procurado advogados, muitas vezes você tem procurado pessoas de autoridade para lhe ajudar, para defender a sua causa. Muitas vezes você tem procurado médico, muitas vezes você tem procurado amigos, exercício físico. Que é bom, falam que isso é errado, não. Mas isso é em vão se o Senhor não estiver na frente. É em vão se você não atribuir a glória da sua saúde, da sua causa ganha a Deus. Se você não atribuir a Deus os benefícios, é em vão. Ele faz assim, em vão vigia o cinto e nela. Quer dizer, é em vão você ter uma casa segura, ter cerca elétrica. É em vão você ter um cachorro valente lá para segurar. É em vão você estar armado. Se Deus não guardar, se Deus não proteger, é em vão. É em vão você sentir ciúme do seu pai, do seu companheiro. É em vão. Porque se Deus não estiver cuidando, ninguém vai cuidar. Você mesmo não pode cuidar. Nem que você tenha todos os requisitos. Então, eles querem em vão. Ele fala, agora é parte do sacrifício. Inútuo será levantar de madrugada e repousar tarde. Muitas vezes eu estudo para concurso e lá os caras falam, Ah, você tem que acordar muito cedo. Você tem que dormir muito tarde para ter mais tempo. Você vai ter que priorizar tempo de estudo, horas líquidas de estudo. E Deus fala que tudo isso é inútil. É inútil você ir dormir tarde. É inútil você acordar cedo. Porque, para quê? Para que a gente faz isso? Para comer o pão que penosamente engrandeasse. É inútil você acordar cedo para trabalhar. É inútil dormir tarde trabalhando para tentar entregar um trabalho. Isso é inútil na tentativa de ter bens, de ter futuro. Se fosse por isso que o jegue é horrível, né? Porque trabalha mais do que jegue, hoje nem tanto. Mas, tem pessoas que trabalham e é comum você observar. É só fazer uma análise. Não precisa nem ser religioso, nem um sociólogo. Para quê? Para observar. Porque tem pessoas que trabalham, 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 não tem nada. E tem outros que nem trabalham, trabalham um pouco e tem alguma coisa, tem prosperidade. Por quê? Porque Deus é quem dá. Ele fala assim, ó, inútil você irá levantar de madrugada e repouso à tarde para comer o pão que penosamente engrandeasse. É duro essa palavra. Você, muitas vezes, tem se acabado aí, dormindo tarde, acordando cedo. Já tem até problema de estômago porque aumentou o suco gástrico. Não tem trabalhado a digestão direito. Já tem problemas emocionais porque não dorme bem. E Deus está dizendo que isso aí é tudo inútil que você tem feito. É inútil você fazer sacrifícios e não ter nada nas mãos. Não tem nem esperança que vai dar certo. Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Isso aqui foi até tema de vídeos de piada na internet. Porque eu vi um casal que estava orando e o cara não queria trabalhar. E aí, ele colocou a desculpa. Ah, não vou trabalhar porque os amados de Deus, ele dá enquanto dorme. E realmente dá. Mas você já parou para perceber, para pensar quem são os amados de Deus? Os amados, ele dá enquanto dorme. Aqui é a palavra de Deus. Ele não mete. Só que as pessoas usam de má fé. Usam como desculpa para não trabalhar. Beleza. Até que você não sei trabalhar. Você está dizendo que enquanto você estiver dormindo, ele vai dar. Agora vamos lá para João, que eu separei até com o carregador de celular. João 14, 21. Fala assim, ó. Quem são os amados de Deus que ele dá enquanto dorme? Que ele dá sem você fazer esforço? Aquele que tem os meus mandamentos. Que conhece. Aquele que guarda os meus mandamentos. Que pratica. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai. Quem é os amados de Deus? O que guarda. O que conhece. O que pratica os mandamentos. O que ama Jesus. O que desenvolve o comportamento de Jesus. Aí Jesus fala, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, você quer ser o amado de Deus? Você quer ter as coisas que você tanto sonha sem nenhum esforço? Enquanto você dorme, que ela venha na sua porta e diga, toma aqui. O que você queria estar aqui? O diploma, a saúde, a prosperidade, a família. As bênçãos do Senhor tem que vir atrás de você e lhe alcançar, como diz a palavra. Mas só vai ser possível se você for o amado de Deus. Quem é o amado de Deus? Como nós vimos aqui. Aquele que tem os mandamentos de Jesus e guarda. Aquele que ama Jesus. Então, essa é a mensagem de Deus para vocês. Eu acho que vocês possam abrir o entendimento. Que vocês venham ser abençoados. Que vocês venham ser amados de Deus. E que Deus possa abençoar vocês cada vez mais. E se essa mensagem tocou em você de alguma forma, compartilhe com outras pessoas também. Porque Deus vem abençoar. Vem ensinar. Muita gente tem feito tanto esforço. Vem lido tudo que tem para dar aí nas igrejas. Para dar aí os maconheiros. Para dar os pais de santo. Em prol de saúde, de libertação. E Deus está dizendo, não. Eu só quero que você seja o meu amado. Que eu vou dar enquanto você estiver descansando. Olha que paradoxo. Eu descanso e ganho. E o cara que trabalha com a corda acesa. É em vão. É inútil. Então, essa é a mensagem de Deus para vocês. E eu vou separar aqui uma música. Só para vocês meditarem. Deixa eu achar que é rápido. Medite aí. O que é que Jesus quer de nós. Padre Alessandro. Padre Alessandro. Padre Alessandro. Padre Alessandro.